Olá, pessoal de espectroscopia de substâncias, compostos orgânicos, Mackenzistas queridos, já estou com saudade de vocês, espero que essa crise passe logo e logo a gente se encontre aí novamente no Mackenzie, melhor do Brasil. E eu queria então aproveitar essa oportunidade para a gente ter uma aula, vou gravar aqui no YouTube, se vocês estão assistindo, hoje é sobre ultravioleta, depois vou falar sobre carbono 13, sobre espectrometria de massas, espero que a gente já possa estar juntos até lá, mas por enquanto vamos falar sobre espectroscopia de ultravioleta visível. Vou falar rapidamente, para só guiar o estudo, você tem agora no Moodle que está voltando os slides lá em PDF de espectroscopia de ultravioleta, aí você vai poder seguir, só vou comentar rapidamente os slides para ajudar no estudo, tá bom? Bom, a espectroscopia de ultravioleta é baseado na absorção de luz por moléculas orgânicas. Então, luz, como você está vendo no primeiro slide, está aparecendo aqui, vou colocar para vocês, ela é uma combinação de um campo magnético, um campo elétrico, é uma oscila, uma energia oscilante, vamos pensar assim, e a energia é dada por Hni, Hni é quando a gente vê o que seria o H, é a constante de Planck, C é a velocidade da luz, Ni aí que seria a frequência e o comprimento de onda, então quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Então, essa é uma característica bastante importante da luz, que a gente tem que sempre lembrar, né? Aumenta o comprimento de onda, diminui a energia e vice-versa, então é uma relação indireta. A espectroscopia de ultravioleta, ela trabalha numa região com um pouco mais energia do que o visível, a gente não enxerga, o Sol emite ultravioleta, né? Ultravioleta C, A e B. Ultravioleta C é barrado pela nossa atmosfera, tem um pouco de ultravioleta E também, que é barrado pelo nitrogênio, ultravioleta C é barrado pelo oxigênio, que se decompõe em oxigênio atômico, forma a camada de ozônio, que filtra o violeta B, um pouco do excesso, 95% do excesso. Então, essa radiação incide sobre o ultravioleta A, passa tudo. A ultravioleta incide sobre o planeta, interage com moléculas, e o químico, o Sol também emite no visível. E o químico pode usar essa radiação ultravioleta invisível emitida pelo Sol ou então produzida em nossos espectrofotômetros para determinar a presença de grupos funcionais, alguns, não muito, né? Grupos funcionais fica mais para o infravermelho, e principalmente para quantificar a molécula, se ela tem uma absorção característica. E se você conhece essa molécula, quer fazer uma dosagem já de um conhecido, não de um desconhecido, essa espectroscopia é bastante útil. Então, a ultravioleta, vocês estão vendo aqui, né? Trabalha nessa região um pouco mais energética do que o visível e é muito útil para a quantificação. Então, se HPLCUV, você quer fazer a quantificação de um fármaco que elude uma coluna, você usa ultravioleta. Bom, a luz, obviamente, ela é composta de diferentes comprimentos de onda. A luz branca que o Sol emite, por exemplo, é composta de diferentes cores. A gente sabe disso, vocês estão vendo aí no slide. Vou pular essa parte. Bom, o que acontece quando uma substância orgânica, uma molécula, incide radiação no ultravioleta e no visível? O processo é eletrônico. Enquanto que infravermelho faz a molécula vibrar, enquanto que a ressonância magnética nuclear, que usa ondas de rádio, invete o espinho dos núcleos na presença de um campo magnético, ultravioleta e visível trabalha com transições eletrônicas. Um elétron pula de um orbital para outro. Então, tanto ultravioleta como visível são transições eletrônicas. Infravermelho, vibracionais. E ressonância, núcleo. É a inversão do espinho do núcleo. Nunca esqueça disso, que é extremamente importante essa característica. Então, você está vendo aqui, quando você tem elétrons no estado fundamental, absorve essa radiação e passa para um estado excitado. É o que acontece dentro de uma cubeta com a sua molécula na espectroscopia de visível e ultravioleta. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre isso? A energia radiante apresenta tantas propriedades. Próximo slide, né? Que a gente está vendo aqui. É de onda quanto partícula. A relação entre a energia do fóto e a frequência é dada pela energia Hni. O Ni é a velocidade da luz sobre a frequência. Sempre lembra que é inversamente proporcional à energia. Muito bem. As faixas de absorção. Eu não gosto que a gente decore muitas coisas, né? Você não tem que decorar, você tem que saber. Mas algumas faixas de comprimento de onda, a gente tem que ter na cabeça. Tem coisas que são inevitáveis, né? Então, visível de 400 a 800 nanômetros. E ultravioleta de 180 a 400. É bastante útil para saber se uma absorção, você vai enxergar a olho nu, ou se vai precisar de um equipamento para detectar. Então, essas são as absorções. Então, quando uma molécula tem uma transição eletrônica que cai dentro de 180 a 400 nanômetros, você não vai enxergar isso com o seu olho nu. Você teria que ter um equipamento. E de 400 a 800, você enxerga a olho nu. A molécula vai apresentar uma cor característica. Bom, quais são as principais transições eletrônicas? A gente sabe pela teoria do orbital molecular que nós temos o quê? Orbitais sigma. Interação frontal de orbitais. S com S, P com P. As ligações pi ortogonais, as duplas ligações. E nós também temos elétrons não ligantes. Por exemplo, o par de elétrons do oxigênio, o par de elétrons do nitrogênio. Então, quais seriam as transições eletrônicas? Sigma. De orbitais, elétrons de orbitais sigma, pi, ou não ligantes, o n, para sigma, pi e n, estados excitados. O n para estados excitados é raro. Então, nós temos aí, ó, sigma para, o que nós estamos mostrando? Para pi estrela, né? O asterisco, estado excitado, chamado de estrela, tá bom? O sigma para o sigma estrela e pi, pi estrela. É bastante comum em compostos poliinsaturados, como caroteno. Então, essas são as principais transições, né? O orbital molecular de menor energia a gente chama de romo. Alguns falam romo, eu gosto de chamar de romo. E os de maior energia, que esse pulo foi dado, é lumo, né? Você tem uma transição romo-lumo. Então, há uma variedade de diferentes transições, dependendo do tipo de orbital que é envolvido. Se o elétron está no orbital sigma, é uma transição sigma, sigma estrela, sigma, pi estrela. Se está no N, é N, é pi estrela, N, sigma estrela. Se está no pi, é pi, pi estrela, pi, sigma estrela. Essas são as principais transições que nós devemos ter. Bom, quais as ligações que absorvem, né? Então, nós temos, assim, de uma maneira bastante geral, nesse próximo slide aqui, as principais tipos de ligações químicas. Pode ser simples, duplas, triplas, entre carbonos, em moléculas orgânicas. Ou podem ser C dupla O, ou C dupla N, acho que faltou C dupla N aqui, né? Não é tão comum assim. Ou uma ligação entre o heteroátomo e o carbono, né? Como o oxigênio com carbono, nitrogênio com carbono, cloro com carbono. Essas são os principais tipos de ligações químicas. E os elétrons envolvidos nessas ligações químicas podem apresentar esses saltos eletrônicos em ultravioleta e infravermelho. Bom, nessa próxima transparência que está aparecendo aqui, né? O slide, a gente vê quais são os principais saltos, né? O que acontece com ligações CC simples? São ligações sigma, vai pular para sigma estrela, né? É COCC dupla, são ligações pi, vão pular principalmente para pi estrela, né? E as ligações CO, CS, CN, C dupla O, em que você tem heteroátomos e tem elétrons não ligantes, em orbitais não ligantes, N, que a gente está vendo aqui, o que vai acontecer? Você pode ter principalmente transições N pi estrela e N sigma estrela. Então, aí nós temos aí os níveis de energia eletrônica e transições possíveis, né? Sigma, sigma estrela em alcanos, transição de alta energia menor que 190 não vai aparecer ultravioleta, né? Em compostos carbonílicos, sigma é pi estrela. Em halogênios, éter, tio éster, amina, hidroxila, grupos funcionais com pares de elétrons desemparelhados, N pi estrela. É, alcenos, compostos carbonílicos, alcinos e tal, está todo mundo já colocado aí se está vendo. É pi pi estrela e em compostos carbonílicos é N, por causa do oxigênio, aquele par de elétrons, para pi estrela. Então, essas são as principais transições. Então, quando você vê no espectro ultravioleta, ele não é muito rico, né? Ultravioleta é muito difícil você usar para compostos desconhecidos. Dá para saber se tem uma carbonílica e tal, mas é melhor ir para o ultravioleta. O mais importante de ultravioleta é a quantificação de moléculas conhecidas, né? Principalmente utilizada em indústria farmacêutica com HPLC. Então, você vê aqui o espectro de ultravioleta, porque é de 190 a 300, né? Até 400 iria ultravioleta. Você tem aqui uma transição pi, pi estrela em 195 nanômetros. Aí a N, pi estrela em 274. Por que que N, pi estrela foi de menor energia, maior comprimento de onda? Porque o orbital N está acima do pi, né? Não ligante. Pi, pi, você tem um não ligante. Pi ligante e pi antiligante. Então, ela é de menor energia. Então, você tem duas absorções aqui. Então, se você quiser quantificar a acetona, você vai usar essa aqui, né? Em 195. Não vai usar a outra transição. Mas se você quiser, por exemplo, confirmar que é acetona, talvez o espectro funcione bem. Ele tem duas transições. Melhor tirar o infravermelho. Quais os grupos que normalmente absorvem, né? A gente chama de grupos cromóferos, como a gente está vendo aqui, né? Nessa série. É a parte da molécula que absorve o ultravioleta visível. Então, essas transições normalmente envolvem sistemas insaturados, como anéis aromáticos e carboninas, como a gente percebe ali, né? A absorvância depende da concentração, do comprimento percorrido, da absorvividade molar. Mas vocês já viram isso em espectroscopia, né? Muito bem. O que acontece agora, em termos de insaturação? A insaturação tende a fazer o quê? Diminuir a diferença entre orbitais ligantes e não ligantes. Preenchidos e vazios. Então, essa transição faz o quê? Essa conjugação faz o quê? Como ela diminui a diferença de energia, o comprimento de onda aumenta, aí você vai ter absorções mais à direita do espectro de ultravioleta. Então, como nós estamos vendo aqui, olha. Acetona, npi estrela, 274. Pi pi estrela, 195 nanômetros. Você tem aquela regra geral, né? A npi estrela com menor energia do que pi pi estrela. Porque é o orbital n, um pouquinho acima, né? E agora, metil, metilvinilcetona com uma insaturação. Qual foi o efeito? Olha ali, né? O npi estrela caiu para uma energia ainda menor. Diminuiu a separação entre o romo e o lúmulo, né? O pulo npi estrela ficou de menor energia, o comprimento aumentou. E o pi pi estrela, mesma coisa, aumentou também. Aumentou o comprimento, diminuiu a energia, tá bom? Isso é bem normal. Qual é o efeito da conjugação? Tem grupos que doam elétrons, grupos que retiram elétrons. A gente sabe disso de química orgânica, né? Os que doam elétrons são os chamados auxocromos e anti-auxocromos. Então, o grupo que é doador de elétrons, o que ele faz normalmente? Ele aumenta a intensidade ou há um desvio para maiores comprimentos de onda. Maior comprimento de onda, diminuiu a energia. Então, ele está doando elétron, diminuiu a energia. Retirando elétron, aumenta a energia, vai mais para a esquerda, tá bom? Dá uma lidinha com calma aqui que você vai entender. Aqui um efeito do aumento da insaturação. Você tem aqui um composto insaturado, um hidrocarboneto insaturado. E tem uma dupla aqui, um número variável de duplas ligações, pelo N aqui na figura 7.10. Você quer aumentar o N, está aumentando a insaturação, a conjugação dessas duplas. Aumenta a insaturação junto com a conjugação das duplas. E você vê que o espectro está sendo deslocado para a direita, para maiores comprimentos de onda, menores energias. Quanto mais as duplas estiverem conjugadas e mais duplas você estiver conjugado, vai aproximando, né? Pi, pi, estrela aqui. E N, pi, estrela. Tanto faz. Muito bem. Olha aqui, tem uma tabela 8.3 que você vê claramente esse efeito de conjugação. Já nem vou falar mais, porque isso é parte do etileno, mas você vai pondo duplas. O que vai acontecer com o comprimento máximo de absorção? Vai aumentando, tá bom? E a absortividade molar também aumenta, vai ficando mais... Então, quanto mais insaturado, mais desloca do ultravioleta para o visível, chegando no ponto que você enxerga a cor, que o nosso olho detecta o visível, não o ultravioleta. Aí, efeito de pH. Se você tem o benzeno, o pH não deve variar muito, né? Mas se tem fenol, o fenol pode estar protonado e desprotonado. Então, olha só o fenol protonado, normal, neutro, 270 e desprotonado, 287. O que aconteceu? Aumentou a conjugação. Você tem aqui uma diminuição leve do comprimento de onda. A anilina pode estar neutra ou protonada. Isso tem um efeito nessa transição. Porque são espécies diferentes que estão absorvendo na realidade, né? Olha só, o beta-caroteno, ele absorve o comprimento máximo de 455 nanômetros. Já é visível. Por isso que ele tem essa cor alaranjada, amarelada, né? O lipocopeno, a mesma coisa. Aqui a gente já está na cor do visível, né? Então, a cor laranja, que é encontrada em cenouras, e a cor vermelha, que é encontrada em tomates e melancias. Então, a gente já detectou, porque nós temos essa capacidade de detectar no visível. Ah, quando você enxerga uma cor violeta no visível, na realidade, o que aconteceu, né? Não, quando você enxerga o amarelo, o que que ele foi retirado do branco? O violeta, é o conceito da cor complementar. Então, quando você está vendo o vermelho, na realidade, ele absorveu o violeta, 400 nanômetros. Você vê o amarelo, que é o branco menos o violeta, deu o amarelo. Essa tabela de cores complementares. Muito bem, então essa é a aula de ultravioleta. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. E, para a atividade, eu vou colocar no Moodle, o que eu quero que vocês façam? Tem aqui, no final, nos últimos dois slides, que estão aparecendo aí, exercícios. Um exercício, dois com duas questões, um terceiro, três. Está muito bem definido aqui. Quero que vocês respondam esses exercícios e apresentem lá, baixem no Moodle, em PDF, tá bom? Gente, um grande abraço, espero vê-los em breve. Está sendo difícil para todo mundo, né? Como é bom a gente ter aula, né? Trabalhar. Bom ter férias, né? Mas esse tipo de férias ninguém quer. Então, espero vê-los em breve, na melhor do Brasil. O curso de química é ótimo. A gente espera que logo, logo a gente possa estar juntos e compartilhar um pouquinho, que eu sei, com vocês, tá bom? Então, vamos, na próxima aula, falar sobre o carbono 13 e depois sobre a técnica das técnicas, a espectrometria de massas. Espectrometria de massas. Um abração para vocês, espero mesmo vê-los em breve. Abraço.